E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, vamos jogar agora Deer Hunter 2014 É um jogo de caça bem bacana que você pode baixar no seu celular no Play Store É de graça, mas se você quiser você pode comprar alguns itens no aplicativo, no jogo né Você pode comprar também a arma e sei lá, você que sabe Vou baixar o som aqui, que está alto demais Vamos lá então, vamos jogar Esse é meu rifle, eu vou jogar com essa arma aí, que eu acho bem bacana Vamos caçar, aceito o desafio, vamos lá então O objetivo da missão, mate um lobo jovem Cadê esse lobo? Cadê esse cara? Carraca, cadê o lobo? Eu não estou vendo um lobo nenhum aqui Mate um lobo jovem, tá, mas cadê esse tal do lobo? Caraca, o lobo se escondeu legal aqui Caraca, cadê esse lobo? Ah, tem que andar, cara? Ah, vou estar safado Ah, vou estar safado Que lobo safado gente, ele me dá uma mordida Caraca, legal mas agora Só foi eu dar um passinho que o lobo foi lá e... Caraca Vamos lá então Aqui tu vai tendo uns desafios aqui que você tem que fazer Então vamos lá Bate um macho de rabo preto com um tiro Caraca Você pode andar também Pô Já era ele fugiu Safado fugiu Cara Safado fugiu cara Aqui Sai daí Safado fugiu galera Uma safadão De novo Vamos de novo Agora vai ficar fácil Tem que atirar no pulmão Ai Filha da... Filha da... Não Sai daí Ai Fugiu Puts Grilo cara Bicho fugiu Eu também atirei errado também Brincadeira A última agora Será que eu consigo acertar? Tem que usar o empilho mesmo Tem que usar o empilho mesmo Caça Deer Hunter 2014, vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um joinha aí também no vídeo, isso ajuda demais na divulgação, dê seu like, tem outros vídeos também que você pode conferir, e muito obrigado por tudo, obrigado por assistir, valeu galera, um abraço, tchau.